Se não peita, respeita, antes de ser raico, tá? E vivi pedindo atenção, mas nunca me deu atenção Isso que é foda é como o Kevin diz, né? Te dei valor e você não, só machucou meu coração Mas tá suave, a meta é ser feliz, né? E o pior que faz mal tempão e você ainda na ilusão Querendo voltar, se reconciliar, mas bebê te passa a visão Sipa, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito, tá? E nem adianta chorar O que foi, já foi não voltar, ninguém mandou terminar Agora eu tô tranquilo, então sai da minha porta E nem adianta chorar O que foi, já foi não voltar, ninguém mandou terminar Agora eu tô tranquilo, então sai da minha porta Agora eu tô tranquilo, então sai da minha porta Se não peita, respeita, antes de ser raico, tá? E vivi pedindo atenção, mas nunca me deu atenção Isso que é foda é como o Kevin diz, né? Te dei valor e você não, só machucou meu coração Mas tá suave, a meta é ser feliz, né? E o pior que faz mal tempão e você ainda na ilusão Querendo voltar, se reconciliar, mas bebê te passa a visão Sipa, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito, tá? E nem adianta chorar O que foi, já foi não voltar, ninguém mandou terminar Agora eu tô tranquilo, então sai da minha porta Agora eu tô tranquilo, então sai da minha porta Agora eu tô tranquilo, então sai da minha porta Se não peita, respeita, antes de ser raico, tá? Me pedindo atenção, mas nunca me deu atenção Isso que é foda é como o Kevin diz, né? Te dei valor e você não, só machucou meu coração Mas tá suave, a meta é ser feliz, né? E o pior que faz mal tempão e você ainda na ilusão Querendo voltar, se reconciliar, mas bebê te passa a visão Sipa, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito, tá?